Estar no banco da cozinha ou colocar a mão no balcão nunca mereceram tantos cuidados como agora. Pegar água no filtro e apertar para tirar o café da garrafa também escondem o perigo da propagação do coronavírus. Trabalhar agora é arriscado. Compartilhar mouse ou teclados pode contribuir na disseminação da covid-19. Isso porque nem chegamos ao banheiro. Dar descarga pode representar um perigo. O vírus RNA tem uma alta permanência em superfícies. Então é um vírus que além da pessoa que está contaminada na hora de tossir, espirrar, ele fica aspergímicas, ele fica dentro do ambiente antes de cair. Esse vírus ele tem de alta permanência em superfícies como um todo. Então ele tem na superfície plana aonde um local que não seja tão limpo ou com maior frequência essa limpeza. Então ele pode durar desde horas até dias na grande maioria. O cálculo de Rê é a fórmula que os cientistas chegaram para saber a taxa de transmissão epidemiológica. No caso do coronavírus, cada pessoa contaminada pode transmitir a doença para outras duas ou três pessoas. Mas isso vai depender da carga viral de cada organismo. A outra preocupação é com os assintomáticos. Como eles não manifestam os sintomas da doença, eles são capazes de transmitir para centenas ou milhares de pessoas. O que é importante para diminuir os contágios é usar corretamente a máscara e fazer a sua higienização das mãos todas ou quantas, várias vezes durante o dia. Para que diminua a carga de transmissão cruzada que nós levamos esse vírus. Dos locais mais improváveis até os mais óbvios, não só o coronavírus, mas tantos outros vírus podem estar ali. Por isso a melhor prevenção ainda é a melhor solução. Nós precisamos sempre estar com a imunidade adequada, estar bem equilibrado hormonalmente, com a pressão, com diabetes, com tudo que o organismo está tendo como fator de risco, para que a gente não apresente a gravidade dessa doença se a gente entrar em contato.